Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombo assado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finses pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finses a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finses. Take away. Serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finses. Comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finses. Rua António Adão, junto aos bombeiros da Trofa. A primeira obra concluída pela Infraestruturas de Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência está em Santo Tirso. A empresa estatal anunciou esta semana a concretização da empreitada de melhoria das ligações rodoviárias à área industrial de fontiscos e de reformulação do nó da Irmida, num projeto que envolveu um investimento de 3,2 milhões de euros. O objetivo da obra passa pela melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança da atual ligação entre o nó da A3 e a área industrial de fontiscos e Irmida, localizada a sudoeste da sede do concelho. Os trabalhos incidiram na transformação dos atuais acessos numa rotunda de nível e a reformulação do nó da Irmida envolveu também a criação de uma rotunda na zona da atual interseção dos ramos, a norte da Estrada Nacional 104. A Infraestruturas de Portugal está a executar 19 projetos no âmbito do PRR, num investimento de 280 milhões de euros. Sete estão em execução, como a variante à Estrada Nacional 14, entre a Maia e a Trofa, e onze estão em fase de contratação. Uma delas é a nova ligação entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e Santana no Conselho de Famalicão, que inclui a construção da nova ponte sobre o rio Ave. A empresa Gabriel Couto venceu o concurso para a execução da empreitada pelo valor de 12 milhões e meio de euros. O contrato foi assinado a 1 de novembro, aguarda agora visto do Tribunal de Contas e depois de aprovado, deverá ser executado em 600 dias.